Olá pessoal do canal TV Condes Nós estamos aqui na localidade do distrito da Feirinha, município de Guandaúba A gente vai até ali agora na barragem da Cachoeira Tivemos informações que a barragem da Cachoeira já está sangrando Então vamos até lá para a gente ver realmente como é que está o nível da nossa barragem aí, beleza? Então lá! Então pessoal, estamos chegando já próximo aqui da barragem da Cachoeira Vamos ver realmente aqui como é que está a barragem, viu? Só descer aqui um pouquinho Já deu para ver daqui de cima que realmente tem bastante água já aqui, viu? Pessoal, estamos aqui na barragem da Cachoeira Muita água descendo aqui Essa água aqui que vai chegar até a barragem de Guandaúba Que a gente mostrou para vocês de dia Dá para perceber aqui pela correnteza Que realmente Muita água mesmo, viu? Não posso nem dizer mais ou menos a quantidade Mas dá para vocês perceberem aqui Que é muita água descendo aqui Vou tentar procurar um ângulo Melhor para ficar mostrando vocês aí Ah, já está um pouquinho escuro aqui Mas eu acho que dá para Então E aí E aí E aí E aí Agora exatamente São 18 horas E 30 minutos Viu pessoal Hoje Sexta-feira Tá 18 horas e 30 minutos Vou tentar pegar outro ângulo melhor ali Desculpa aí pessoal O vídeo balançou um pouquinho Aqui que formiga atacou a gente aqui Viu Já tá um pouquinho Escuro Tentando procurar o melhor ângulo aqui pra vocês Molhar os pés aqui um pouquinho Pra ver se E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.